E olha que nós damos motivos, hein? De fato, o Senhor ama seu povo. Nos fatos se vê que ama o seu povo. Conclui-se. É óbvio. É, de fato, Ele ama seu povo. Muito bem. Quais são os sinais que você vê do amor de Deus por você? Pelos seus? Pelos seus vizinhos? Pela sua cidade? Pela sua comunidade cristã? De fato, o Senhor ama seu povo. Na história, na caminhada do povo de Deus, nem é preciso enumerar quantas coisas Ele fez. Mas seria muito bom, de fato, termos agora, hoje, conclusões próprias. Momentos pessoais, circunstâncias que confirmam hoje esse amor, que me fazem tocar nesse amor, que me fazem alcançar esse amor, que me faz ser visitado. Me leva a ser alcançado, me leva a ser abraçado, amado por meu Deus. De fato, o Senhor ama. Eu tenho algumas conclusões. Mas eu estou buscando a sua reflexão. Eu estou provocando a sua visão. Eu estou chamando você a notar. É, de fato, Deus ama seu povo. Em quê? Como? Onde? É, por causa de qual acontecimento você chega a essa conclusão, você nota essa circunstância e você afirma isso. Bendito seja o Senhor, que ama. Bendito seja o Senhor, que não interrompe, não se esquece, não vai embora, não abandona, não desiste de nós. E olha que nós damos motivos, hein? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém.